Tudo que move é sagrado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar A briga faz um mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu no céu Pedindo o que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser tudo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E a remenda de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar Pro estímulo e da terra Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser tudo E andar junto E andar junto E andar junto Amém. Sim, todo amor é sagrado, sim, todo amor é sagrado, sim.